Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, todos aqueles que me veem e me ouvem, cumprimento a todos, inicio agradecendo as gentis e generosas palavras da doutora Kátia, quando ocupou a tribuna na tarde de hoje, mas dirijo os agradecimentos dela e os cumprimentos dela a toda esta Casa de Leis, porque houve uma compreensão unânime da importância de uma entidade como a Afapab aqui na cidade de Bauru. Meu envolvimento com a Afapab começou quando ela foi criada. Na época, eu era vereador aqui de primeiro mandato e o então vereador Amarildo de Oliveira trouxe a preocupação com relação aos autistas. Eu nunca tinha ouvido falar em autismo, aí é que eu fui saber que já tinha até um filme famoso que tratava de uma questão de autismo e junto com o vereador Amarildo fomos a Jaú conhecer o trabalho que lá é realizado e muito bem realizado por uma entidade que há tempo já cuida dos autistas. E eu fiquei impressionado com o quanto gente especializada consegue fazer de bem para principalmente crianças que sofrem com esse transtorno. Esse transtorno muitas vezes inviabiliza a criança e, no entanto, com esse tratamento especializado, feito por profissionais dedicados, a criança acaba tendo uma vida quase normal no seio da sociedade. E aí começou o trabalho de tentar trazer para cá alguma coisa assim. Trouxemos o pessoal de Jaú aqui na Câmara. Vereadora Chiara deve se lembrar disso. Quando foi feita uma exposição do trabalho que lá se realizava. E aí iniciou-se um trabalho de criar aqui em Bauru uma entidade que cuidasse disso. E foi criada a FAPAB. Portanto, a FAPAB vem realizando, como disse a doutora, há quase 10 anos ou mais de 10 anos, um trabalho espetacular. Só que com uma dificuldade terrível. O que não tinha aonde funcionar. Funciona numa casa alugada. O que, evidentemente, aumenta as suas despesas, os seus custos. E improvisa o atendimento. Então, a FAPAB pleiteou um terreno da Prefeitura. E eu tive apenas o trabalho de intermediar isso. Fui à Prefeitura, levantei as possibilidades, conversei na ocasião. E foi feito um pedido nesse sentido. Mas os responsáveis pelo sucesso são os senhores e as senhoras, que votaram a favor, que aprovaram e que permitiram, então, e agora aconteceu recentemente, a cessão desse terreno para a FAPAB. E a FAPAB, então, agora tem um projeto de construção de um prédio próprio adequado. E, como disse a doutora, agora a nossa obrigação, como cidadãos, não mais como vereadores só, mas como cidadãos, é tentarmos ajudar a FAPAB a materializar esse prédio. A reunir recursos para erguer o prédio e fazê-lo funcionar como é necessário que funcione. Então, muito obrigado a todos os senhores. Eu queria também, agora, falar sobre a Praça Portugal. A Praça Portugal foi ontem entregue à circulação. Acho que muita gente passou lá, até por curiosidade, para ver como é que tinha ficado a praça. Realmente ficou bonito, na minha opinião. Mas, como sempre acontece com as inaugurações, eu não sei por que cargas d'água, os nossos mandatários inauguram antes que esteja totalmente pronto. Era só esperar mais um pouquinho para que a sinalização fosse inteiramente completada, para que nós tivéssemos ali algumas providências que são necessárias para disciplinar o funcionamento ali da praça. Tem coisas ainda na praça que exigem obras. Era só esperar mais um pouquinho só para terminar isso de uma vez e aí sim inaugurar como ela merecia. Recentemente, aqui em Bauru, foi afastada, asfaltada, uma avenida, todos os senhores sabem, com um poste no meio dela. Inclusive, a máquina que faz o asfaltamento faz o contorno bonito do poste, né? Dá e volta, deixa ali. Mas Jesus Cristo, o poste tem que ser tirado dali. Não pode ser contornado ali. Você não pode ter um poste no meio de uma avenida. Aí inaugura, abre e começa a negociação para que a CPFL vá lá e retire o poste. E aí tem que asfaltar de novo. Não dá para entender essa pressa que se tem em fazer a inauguração quando não está devidamente completado. Não vou nem falar do Poço da Praça Portugal, porque aí o nosso querido colega Berriel, acho que já falou, e tem assunto para falar por mais um ano ainda, né? Daquele Poço da Praça Portugal, que também puseram para funcionar antes de que eles estivessem em condições adequadas de funcionar. Só deu para o Berriel tomar um banhinho só, aquela água lá. Não deu para mais nada. Não deu para mais nada, né? Teve que parar ali durante um tempo grande para poder voltar a funcionar. Então me preocupa que a gente proceda dessa maneira. O ideal é que realmente a praça mereça essa atenção para terminar a sinalização, disciplinar o funcionamento ali, para que a gente tenha orgulho dessa obra, se é o caso. E agora, a gente que tem cobrado tanto, insistido tanto, hoje eu estive com o meu querido colega Juninho, acompanhando um grupo de engenheiros, arquitetos, empresários, numa visita na CEPLAN, para tentar ver se a gente ajuda a fazer com que a desburocratização chegue naquele importante órgão. A CEPLAN é uma secretaria que está envolvida em todo o aspecto econômico da cidade de Bauru. A geração de renda na cidade de Bauru passa pela CEPLAN. É a CEPLAN que autoriza que os empreendimentos sejam montados e possam funcionar. E tem ali se esmerado, se especializado em criar dificuldades, ao invés de criar facilidades. Isso não é de hoje, não é culpa dessa administração. Isso faz muito tempo que todos nós aqui nos queixamos disso. Esse é um assunto que eu mesmo já tratei inúmeras vezes por conta das minhas ligações com a Senag e, consequentemente, com os engenheiros, que estão sempre sendo prejudicados por isso. E é necessário que alguma providência seja posta. Mas eu não aguentei quando o secretário... Eu gosto muito do secretário. Tenho muita admiração pelo Nilson Guirardello, que é um profissional competente e que está fazendo esforço para colocar a casa em ordem. Mas quando ele nos disse, mais uma vez, né, Juninho, que está estudando a sua... Eu falei, não aguento mais essa palavra. Essa palavra tinha que ser riscada do dicionário da Prefeitura. Eu acho que nenhum de vocês mais aguenta secretário dizer, estou estudando. Para de estudar, rapaz. Eu falo, vocês não se formam nunca. Só estuda, não forma nunca. Então, para de estudar e começa a fazer. É fundamental que seja feito. Ok? Mas a conversa foi muito boa, acredito que o Juninho vai falar também sobre isso. A conversa foi muito boa e é possível que a gente tenha começado ali um entendimento para que, dentro de mais algumas reuniões que são não necessárias, a gente comece a equacionar esse programa. Mas justamente por conta disso, a gente que tem cobrado aqui a vinda de leis importantes que estão super atrasadas, como o plano diretor, como a própria lei de zoneamento, na lei agora de parcelamento de solo, as cinco assembleias foram feitas. Foram feitas, viu, presidente? Eu só encerro em um segundo. As cinco assembleias foram feitas. E nelas foram sugeridas as modificações ao projeto que a Prefeitura fez. Falta o que agora? Equalizar isso aí e mandar para casa. Então fica o apelo aqui. Façam isso rapidamente. Peguem as opiniões, as sugestões obtidas nessas cinco assembleias e mandem aqui para casa porque essa lei é necessária que seja votada o mais rápido possível. Muito obrigado.